é brincadeira é difícil, Claudio o negócio não é fácil não tá pensando que vida de repórter é fácil vem-se embora estamos aqui em Serro Gorá viemos explorar o turismo de pedras inclusive o cruzeiro no ano de 2006 subiu muito aqui, quase todo dia pra explorar aqui chupar uma fruta naquele tempo tinha uma manga, tinha um negócio estamos aqui em Serro Gorá pra isso explorar o turismo aqui do cruzeiro há mais ou menos oito anos atrás passava aqui por cerca em Arames, agora tem um portão de acesso vamos embora TV pacifica o caminho é um pouco difícil mas é justamente o desafio do repórter da TV mostrar a riqueza do povo brasileiro e do povo do Rio do Norte vamos ver se eu passo por essa cerca ainda tem muito cercado aqui divisões de terra vamos lá aqui era canto de muita beira também Cerro Gorá já estou cansado olha o que é que tem aqui um cava a barriga vamos ver se eu passo aqui encaixa a barriga bem pra cá aqui é igual o céu é estreito papai vamos ver ai puxa a seca puxa a seca puxa a seca puxa a seca tá lá peraí eu botei a mão eu vou baixar pra livrar a perna tá indo bem não vem não pra ter nada pra onde ajuda ele aí puxando aqui não é de ser a barriga pechei de prego então olha só deveria ser mais aberto um pouco né vou fazer pro turismo se eu mais gosto que eu não passe não vamos embora vamos embora é o cruzeiro de Cerro Corá eu vim aqui quando tinha oito anos de idade nove anos de idade cada pedra ali ó parece que um que dá chegou em cima da outra lá ó perfeitamente olha só onde tá só lá ó sujeira da pedra sustentado é incrível a região de pedra aqui de Cerro Corá vamos embora olha aí vai esse coração ali ó aí você tá recortando recortando senão vai recortando eu vim aqui com meus primos minhas primas estive aqui também com Radácio e Alex pequenininho um ano de idade eu vim aqui subir também com elas meu irmão olha aí voltando aqui onze anos depois vem Gabriel vamos mostrar aqui tudo do RN eu vou dizer uma coisa fácil não é não mas a riqueza do nosso RN pode ser explorado aqui em Cerro Corá a visita ao cruzeiro daqui se vê a torre de Bodó se vê muita coisa bacana vem Gabriel aqui poderia ter um cabo de aço vocês segurando ele puxando já chegamos aqui já chegamos aqui estamos no cruzeiro de Cerro Corá ali se não me engano tá Bodó ali é a torre vamos já chegar lá de Bodó peraí tá ali Cerro Corá aqui de frente tão largo tá aqui esta esta serra esta pedra parece se empurrar com o pé ela cai mas não é uma coisa da natureza é uma coisa que tem o seu valor você de qualquer parte do Brasil venha conhecer esta região uma região riquíssima Cerro Coral tem um povo bom ordeiro hospitaleiro receptivo e um povo trabalhador venha pra essa região mas também vindo a Cerro Coral você também vai a pacifica no Rio Grande do Norte porque lá também tem uma região turística de pedras tem a pedra da boca ali um pouquinho Itacima e Araruna mas também tem a pedra a pedra da careta a pedra do lagarto e a pedra da rama venha conhecer você do Brasil e do mundo conhecer o Rio Grande do Norte terras potiguares terras de um povo bom ordeiro e trabalhador um lugar da cultura popular do folclórico e de várias mais venha conhecer Cerro Coral olha lá que pedra é uma pedra pequenininha pequena observe e uma pedra de toneladas em cima de uma pedra pequena quem colocou ali não se sabe foi o divino então venha você visitar Cerro Coral